E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Nicolas Correia e estou novamente com vocês aqui em mais um vídeo nesse canal de uma maneira breve aqui para dar as notícias, porque eu já estou de saída, então não sobrou muito tempo, desculpa, foi corrido hoje, mas eu não poderia deixar de trazer informação. Ah, você não está no cenário normal, com microfone, mas é a informação, tá bom? A primeira coisa que eu gostaria de comentar com vocês ali, na verdade, é que os torcedores estavam divulgando ali uma foto ali do Agüero, vocês sabem o que o Agüero, que foi o jogador ali do Manchester City, histórico jogador do Manchester City, e o que acontece? O jogador ali recebeu de presente uma camisa do Clube do Remo, bateu a foto e a internet, pelo menos os torcedores aqui do Pará, ficaram aí num borburinho, os torcedores do Paissandu, enfim, falando dessa foto, os torcedores do Remo também falando dessa foto e tudo mais, mas foi um fato engraçado que gerou alguns memes na internet, né? Eu não sei se vocês viram, mas caso vocês não tenham visto, está aparecendo aí na tela para vocês, beleza? Outra coisa agora mais séria que eu queria comentar com vocês é o seguinte, o G2 e o Eric Flores possivelmente não vão atuar na próxima partida. Ah, Nicolas, por que não vão atuar na próxima partida? Ambos foram ali para o NASP, para o DM, Departamento Médico, para serem avaliados ali porque apresentavam alguns problemas, enfim, e ao que parece ambos não estarão disponíveis para jogar, o NASP deu a palavra ali, não estarão disponíveis por conta dessas lesões, entendeu? Então, são desfalques, o que você acha? Vai fazer muita falta? Ou não, não vai fazer falta? E quem, comenta aí, né? E quem você colocaria para substituir ambos? Comenta aí que eu quero saber quem vocês escalariam aí no lugar tanto do G2 quanto do Eric Flores. Um jogador que foi contratado pelo Clube do Remo, ele agora está apto a atuar pelo Leão. Que jogador é esse? Marcel, jogador que já passou ali por Corinthians, né? Foi da base do Corinthians, ao que parece, ali. Passou pelo Náutico, estava naquela campanha do Náutico, enfim, da Série B do ano passado. No começo ele estava, inclusive, que o Náutico estava imparável ali, né? Naquele começo da Série B, que todo mundo pensava que o Náutico ia conseguir o acesso para a Série A, mas depois ocorreram alguns problemas lá internos e o Náutico acabou não conseguindo. Mas esse jogador, ele veio para o Clube do Remo. Entretanto, esse jogador, ele estava com uma lesão, precisava passar por uma cirurgia no joelho e passou por essa cirurgia, né? E agora, depois que fez toda a transição, está apto para atuar com a camisa do Leão, tá bom? Passou pela transição, já está treinando ali, enfim, o Clube do Remo anunciou isso, né? Vale lembrar, antes de falar aqui, enfim, antes que alguém fale assim mesmo, ah, mas o cara estava só, enfim, pegando salário enquanto estava lesionado? Não, o Clube do Remo fez ali um contrato, né? Que dava, na verdade, a moradia aqui e tudo mais, mas não o salário, tá bom? Então, quando ele se recuperasse, começasse a atuar aqui agora, de fato, agora ele realmente vai receber como um jogador do Clube do Remo. Era esse o contrato, tá bom? Era o acordo, enfim. E aí está pronto, né? Agora vai atuar. Esperamos que ele se destaque, né? Um volante ali. Você acha que ele deve começar como titular? Enfim, vamos esperar aí, na verdade, os resultados aí do jogador, que parece ser um bom jogador, ao que me parece, tá? Eu posso estar enganado, é o que me parece, pode ser, parece ser um bom jogador, né? E aquele trabalho que eu já comentei do NASP, de trazer jogadores que, num passado, não viriam para o Clube do Remo, tratá-los aqui e fazer eles jogarem uma Série C pra gente, uma Série B pra gente, como foi o caso do Everton Senna, que estava na Série A, enfim, veio pra cá, precisando fazer o tratamento, enfim, clínico. Fez o tratamento e agora está atuando, tá? Um pouco sem ritmo, mas pelo menos atuou bem ali no segundo tempo do repá, tá bom? O Zagueiro Everton Senna e agora acontece o mesmo com o volante Marciel, tá bom? E aí, o que vocês acham? Os frutos do NASP? Pois é, coloca aí nos comentários. Bom, pessoal, esses foram os assuntos que eu queria comentar com vocês, informar vocês de forma bem breve, tá bom? Não esqueça de deixar o like, de se inscrever aqui, caso você não seja inscrito, porque a gente quase que diariamente traz vídeos aqui para você, ó. Hoje eu estava de saída, tive que gravar, posso até me atrasar um pouquinho, mas tive que gravar aqui, enfim, pra deixar vocês bem informados, tá bom? Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, tchau, tchau!